Música Fala rapaziada, beleza? O VQS e os vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Almed com o Who's Your Daddy E vocês me pediram muito pra fazer o tema Mil e Mewtwo Bom, hoje o Mil e Mewtwo eles vão estar no laboratório E o doutor, que é o dono do laboratório Ele vai, vai, sei lá, ele saiu E o Mil e Mewtwo vai ter tipo, mano Muita coisa pra fazer, o Luiz não pode deixar eu morrer Onde é? Por que será que ele vai deixar a luz? Tu não vai morrer não Será que não? Eu que vou dar uns pipocos e focar Foi tiro pra todo lado Não, graças a Deus Bom, pra quem não sabe como que funciona a série O Luiz vai ser o pai, no caso, o Mewtwo E eu vou ser o filho meu O Luiz não pode deixar eu me matar E se ele deixar eu me matar, ele perde E eu sempre ganho, né, óbvio Aham, tá, você sempre ganha uma surra Ah, meu Deus do céu Então, galera, como... Eu tinha até uma lacazão agora, depois dessa Por que você sentou? É por causa do bigodinho, né? Eu amo bigodinho É por causa do bigodinho, né? Então, galera, comenta aí embaixo o Pokémon Tipo, a primeira evolução e a última pra gente fazer aqui, beleza? E já deixa aqui o like favorito Me segue no Twitter, no Instagram e no Snapchat E é nóis Então, vamos para o vídeo Ah, seu professor saiu Matei meu pai ali embaixo Será que eu posso te brincar? O professor não deixa meu pai Pode deixar, pai Pai? Pai? Que, filho? O que você faz dele com meu irmão, pai? Ah, eu tô... Eu só tô testando as coisas Não, pai Você pode testar eu também um dia? Não Mas por que você tá testando ele, então, pai? Tem dois irmãos meus ali Porque ele é diferentinho Só tem... É Ele é um pouquinho diferente de você Ah, pai Eu quero ser diferente também, pai Deixa Não, mas tu é legal sendo normal Não, eu vou entrar na máquina, pai Não Deixa eu entrar aí, rio, João Não, ele não vai deixar tu entrar Por que não? Pode fazer isso Mas eu quero ser, pai Não Não Você sabe A única coisa que você tem que ser É bem educado Rapaz, você que é meu clone Eu tenho que ser educado Não, você é meu clone Você é meu clone Você é meu clone Quem é que veio antes? O Mil ou o Mil Tch? É igual quem que veio primeiro O Ovo ou a Galinha? O Mil Tch? Mil Tch? Mil O seu nome tem dois, pai Mil, Tch? 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 Dois Eu sou a versão melhorada Seu clone Eu sou a versão melhorada Não, acho que não Eu sou bem melhor que você Sou bem mais sinistro Você é mais sinistro que eu? Tch? Quer testar sinistro de sinistração? É, não Não acho melhor, não Não é? Porque olha aqui Vou botar o nosso dogão aqui Para ele te orientar as nossas coisas Aqui, dogão Cadê? Cadê? Mostra Não Nossa, pai Você está chato Estou aqui no quarto hoje Não, estou brincando Olha aqui Olha o dogão Nossa, ele é legal Pai, vem aqui Eu tenho que te mostrar uma coisa, pai Ai, meu Deus O que você tem para mostrar? Vai Você está vendo esse ruchinho aqui? Não Ele é o Pad Não estou vendo ele Aqui, pai Tá, o que tem ele? É o Pad Só isso? Ele é meu melhor amigo Por que ele é teu melhor amigo? Porque é o Pad, ué É mesmo? É Você gostou dele? Não Nossa, pai Está muito chato hoje Eu vou jogar o Cosmo em você, pai Eu vou brincar de The Walking Dead aqui Você vai o quê? Vou jogar o Cosmo aqui em você Que Cosmo? Ixi, estou tentando atirar Mas não consigo Então eu vou tirar com a minha arminha de brinquedo No seu Nada de arminha de brinquedo, não? Eu vou com a arminha de brinquedo A arminha de brinquedo está carregada Dancha Dancha, papai Dancha Dá essa arminha aqui Não vou dar nada, né, não Você não vai dar essa arminha aqui? Passa para cá Não vou dar nada, não Vai ficar de castigo? Mas o que você vai tirar de mim? Não tenho nada Eu vou tirar sua dignidade E sua liberdade de sair para brincar Ai, tá bom Ainda bem que ele não falou, pede É, pede Daqui a pouquinho, pede Ai, tá bom Mas eu posso ficar aqui fora, né, pai? O doutor saiu Deixa, vai Não, volta Nossa, pai Que bloco louco O que você está fazendo? Para de brincar essas coisas Sai aqui não é lugar para te brincar, não O que é isso? Ai Não, não, não Não brinca com isso, não Dá isso aqui, aqui Passa para cá Eu já traquei, pai Não tenho mais Me irrita Que dor de cabeça que eu estou Pai, olha isso daqui Vou falar com as novinhas Não, não vai falar com novinha nenhuma não Devolve isso daqui Nossa, pai Eu não posso falar com as novinhas? Não posso fazer nada O que eu posso fazer? Eu não conheço novinha nenhuma Lá eu te conheço Lá eu te conheço Quem é a novinha que tu conhece? É... Ah, pai Toma Ah, tá Só pense aí Vou ligar aqui para a Diglypuff Nossa, pai Você gosta de uma Diglypuff Você é um miltio, o maior sinistro É Nossa, pai Você já foi melhor, hein, pai Você já deu mais ali É Então, o que é que eu tenho que ligar? Ué O que é isso? Não, para de brincar com isso Eu já disse Pai, eu estou quase morrendo, pai Toma O que é isso? Toma Ah, pai Essa não é legal Essa daqui recura, pai Nossa Nossa, isso daqui Isso daqui o que? Nossa, por sorte Não Não Nossa, pai Bebe Esses bloquinhos aqui É muito legal Bebe 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 o leite Não quero Quês Biscoito Quês Biscoito de chocolate Hum Ai, tá bom Ah, toma mal de novo Vai, não acha ruim, não Não acha ruim Que droga Eu não posso fazer Nossa, pai Que isso, pai Isso o que? Nossa, é de clonar o negócio Ixi, como que faz esse negócio aqui? Para de mexer com essas coisas Não, pai Eu quero fazer o clone aqui, ó Tem que colocar os bloquinhos aqui, ó O clone do bloquinho? Ah, pai Eu não estou conseguindo te clonar, pai Você tem uma parada de mexer nisso aqui Ah, tá bom Os blocos Não posso nem tentar clonar meu pai Só porque meu pai é adotado Eu acho que a máquina está estragada Falar pra ti Só porque meu pai é adotado Eu sou adotado? É, você é meu clone Você é meu clone Pai, o que acontece pro lado do segundo andar? Quem? O que acontece pro lado do segundo andar? Você vai machucar a perna Mano, eu machuquei isso Nossa, pai O pacante é seu, meu pai O que? Você vai ser o que agora? Agora eu sou um charizard Mano, você não está brincando Ai, com fogo na minha casa Não é sua casa É casa de tutor, pai Devolve aqui Mas você que pegou minha naus Devolve Eu só estou com o balde Dá o balde Não vou dar o balde Dá o balde Não vou dar o balde Três Ai, toma esse balde Não posso fazer nada Nem ficar com o balde Vou se dar na cadeira aqui Vem cá não, vem cá Vem cá rapidinho Você está sendo muito mal educado ultimamente O que você vai fazer? Você está sendo muito mal educado ultimamente Roubei pra mim Ah não, o pad não, pai O pad foi pra jogo Ah não, pai O pad não, pai Foi pra grupo Não, pai Então pede Por favor, pai Por favor, pai Foi pra grupo Ah é? Troquei de DG Agora eu sou o Naruto Você sabe que eu sou psíquico Isso aí não dá nem de brincar comigo, né? Ai, pai Isso é muito chato Então eu vou comer esse negócio aqui Fala aqui, olha o que eu tenho aqui O pad, pad, pad Minha vida é muito lixo Você não terá mais o pad Nossa, pai Esse negócio aqui Ah, está pegando fogo Ah não, filho Fiquei doidão Então eu estava pegando fogo a casa Ai, meu Jesus Ô filho, você só ruma confusão, filho Pai, vai Tá, eu vou ficar sentadinho na cadeira Nem isso eu posso fazer Vai, fica sentadinho na cadeira Ô, a cadeira é sua também É minha também, mas pode ficar sentado Tá bom, eu vou ficar sentadinho aqui Enquanto isso eu vou dar um fim no pad Não, 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 pai Não, pai Pede não Pede não Pai, pai Eu nunca mais falo que você é dotado Pai Eu nunca mais falo que você é dotado Pai, por favor Então pede Esse aqui Então Não, pelo menos está com você Você não jogou fora ele ainda Ah Eu não joguei ele fora ainda? Não, pai Não, não, não Não, pai Não, não Não joga Não Não faz isso Você jogou o pad fora? Você jogou o pad fora? Não existe mais pad Olha o que eu faço com a sua casa Não Não Filho Olha o que eu faço com a sua casa Você matou o pad O pad foi pra jogo Tudo pelo pad Péssimo Bom, galera Vocês viram aí que o Luiz matou o pad Eu tive que ele matar Ah, o pad ele pediu Não pediu não Ele estava quietinho no meu quarto o pad Não Ele pede Meu Deus É com essa piada que eu vou acabar no vídeo Meu Deus Ah, foi boa Não foi não Bom, galerinha Eu espero então Eu espero então que vocês tenham gostado Então eu vou Pede o like pra vocês Meu Deus do céu Que péssimo Então deixa aquele like favorito O canal do Instagram é na descrição Junto com o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat E é nóis Deixa eu cantar uma música Como canta? Foi tiro pra todo lado Pá, 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 pá Foi tiro pra todo lado Pá, 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 pá